Acabamento em muros o melhor que já foi feito. Tá feito, tá feito, tá feito. Quando nós formos encaixar, galera, vai ficar dessa forma aqui, tá. Por que nós deixamos essa aba de baixo? Porque quando a gente assentar o nosso tijolo, vai evitar que ele corra, galera. É isso mesmo, vai ficar travado o nosso balcão, tá. Se a gente coloca ele dessa forma aqui, só com essa parte de baixo, vai o risco dele pegar. Ok? Então, fica no vídeo, vocês vão entender. Valeu? Tchau, tchau.